Hoje é dia de Laguna Esmeralda e agora são mais ou menos nove e meia da manhã, a gente montou aqui de amanhã Então pra chegar até o pé da trilha tem que vir num posto de gasolina, vou deixar o endereço na tela onde saem as mãos que vão pro pé da trilha De lá daí sim a gente consegue chegar e começar efetivamente aqui Então provavelmente a gente está fazendo uma olhada hoje porque choveu Choveu óbvio Aqui a gente está na segunda rua principal de Guadalucinha, a Rua do Porto E dá uma olhada como é lindo Muito maravilhosa, agora estamos com um pouquinho de frio Porque está batendo um movimento gelado na cara O lagrão está começando a correr Sim, estamos empolgados para a trilha Ah, ali ó Está com gelinho Ah é, olha, estava com gelo Aqui ó, chegou agora isso Quando a gente acordou na pousada também tinha uns gelinhos pelo chão Mas a gente não viu neve de madrugada porque estávamos dormindo bem ventinhos E bem silencioso Muito bem, tchau Vamos começar a trilha agora E já está nevando na nossa cabeça Tirando o nariz vermelho, estamos bem até o momento Apesar de que a Bruna trouxe pouco casaco pensando Não vai estar tão frio Vai estar de boas É porque eu não imaginei que ia estar nevando aqui Dentro do quarto tem aquecedor, daí ela se confiou Tô beautiful inclusive Mas quem quiser vir para a trilha sozinho não tem tanto problema Pelo menos até agora É bem sinalizado Tem umas Tem que cuidar nos trechinhos que o pé afunda bastante Tudo desliza Isso Isso se você vier em uma época de neve que nem a gente É, que daí não dá para ver o que tem embaixo da neve Esses são os trequinhos azuis Que indicam qual é o caminho da trilha Quando eu estava pesquisando aqui Eu achei que isso aqui ia ser muito fácil da gente se perder Mas não é É bem simples de usar Então É, tu chega no pontinho azul Procura o próximo e sai O próximo e vai indo E assim vai Eu acho que daí aqui a gente já está 20 minutos de trilha eu acho É, até agora está até que tranquilo A gente afundou um pouquinho o pé uma hora ou outra Mas está bom É, mas assim vai Meu Deus, é muito legal o cenário Lindo demais Tudo branco No meio da trilha Uma paisagem dessa Maravilhosa Meu, que lindo E a neve segue caindo A gente agora já caminhou até agora Uns dois quilômetros né E agora está faltando mais 2.9 para chegar na laguna E a neve aumentou É, agora está chovendo Meu nariz já está parecendo Rudolf do Papai Noel A gente parou acho que antes da parte mais difícil Essa é uma das partes mais difíceis da trilha A gente pegou uma bem ruinzinha também Porque não tem muita sinalização antes E como está nevando muito Está meio fofo, está ruim de andar E agora a gente tem que subir para lá E aí eu acho que já estamos quase chegando Paramos para comer Finalmente chegamos na laguna É lindo, eu esperava o meu nariz leve Não dá nem vontade de ficar aqui em casa passeando Porque a gente secava cedo Isso não é medo Porque ele faz grec-grec Porque a gente está em cima do dedo Os dedinhos já estão congelando Mas o fato assim Esse cenário é ruim Olha a mena Só tem um detalhe A gente achou, começou a achar a trilha fácil Não é mesmo lá no começo Não é Depois fica bem difícil seguir Porque não tem as marcações em todos os lugares E a gente meio que se baseia pela pegada De quem já veio antes Mas olha aqui Ah e agora Agora o meu casinho voou assim Não Agora é uma caminhadinha de 4km Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quente neve As vezes Onde é fofinho Não é um monte não A gente acabou de viver isso Porque infelizmente Não pegou o quente Na neve Não é legal porque agora a gente já acabou o passeio, já conhecemos a Laguna Espanhava, já molhamos o pé e o mais curioso daqui é que na laguna o tempo todo nossa, é a maior trepilinha então, volta na laguna, a gente estava lá o tempo todo, nada, a maior trepilinha daí descendo aqui a montanha, chegando com chuva e aí tudo sobe ainda bem, vai dar até calor e os nossos pezinhos, os pezinhos estão molhados a gente caiu em alguns pontos afundamos o pé, enquanto a gente achou que estava tudo bem essa é a dica eu nunca achei que estava tudo bem agora a gente vai, acho, tomar um pouco agora é quente e depois vamos tomar um pouco a quentinha depois de um ano e daí pra fechar essa noite de Laguna Esmeralda depois de muita neve que pegamos na cabeça para tomar meu trem a gente veio aqui pra Hardhawk Café do Ushuaia sim, tem um Hardhawk Café no Ushuaia de mim parece que é no Ushuaia também e é lindo, é bom, segue o padrão das franquias do Hardhawk mas é um lugar muito batana, bem decorado bem legal, música legal também e eles tem esse drink aqui chama Tequila Mango Sunrise uma coisa assim se você vier pra cá ou pra qualquer Hardhawk Café que tem essa opção por favor pegue porque é apenas um dos melhores drinks que eu já tomei na minha vida e de tão maravilhoso que é e agora a gente está esperando o nosso pedido e é isso aí e daí fim do dia amanhã tem mais último dia de Ushuaia see you Chegamos ao fim da Curulha de uma delas né é Jay, também nem sabia do seu fim é o fim da gente a gente decidiu que ia ser o fim já está ótimo e aí a gente parou pra comer e aí